Pessoal, como vocês já devem ter visto, foi rejeitada a denúncia contra o Renan Santos, do MBL, por tráfico de influência, porque não tem prova nenhuma. Como o próprio juiz já deixou bastante claro que foi exatamente o que a gente já tinha dito quando a denúncia foi apresentada. E quando já teve a busca e apreensão, que já teve o escarcel, deu o Jornal Nacional, ficou o dia inteiro, apareceu até no encontro, até no encontro, na Fátima Bernard, saiu também. E os bolsonaristas falando, tá vendo, sabia que o MBL é corrupto, derrete o MBL, os petistas, tá vendo, falaram do PT, da corrupção do PT, tem corrupção lá também. Mostramos todas as contas, tudo, a gente ficou pelado na frente do juiz e mostrou que não tem absolutamente nada. Não encontraram absolutamente nada. O MBL é o único movimento brasileiro comprovadamente honesto, com certificado, que abriram as contas pessoais, institucionais, pegaram documento, HD, notebook. O máximo que acharam lá, umas piadas ruins que eu faço, que se vazasse, ia dar polêmica, ia ser cancelado, mas seria mais uma vez, porque podia entrar na fila. Então, o primeiro ponto é esse, né? Ah, e mais, né? Todo mundo que divulgou notícia falsa falando que tinha denúncia de corrupção contra o MBL, tinha denúncia de lavagem de dinheiro contra o MBL, todo mundo vai ser processado e todo mundo vai perder. Vai demorar um ano? Vai demorar dois anos, dependendo da qualidade do advogado, de defesa de quem a gente processar, pode demorar. Mas vai perder. E eu vou fazer um baita de um churrasco, mas um puta de um churrasco com esse dinheiro. Mas pense num churrasco, meu, tudo do bom e do melhor, com dinheiro de processo, de petista e de bolsonarista vagabundo que espalha mentiras sobre o MBL. Agora, mesmo com a rejeição, não só a rejeição da denúncia, com o juiz afirmando categoricamente que não existe influência nenhuma do MBL na indicação de cargo do governo do estado, o que é óbvio, a gente é oposição ao governo do estado, né? Não só foi rejeitada a denúncia, como o próprio juiz atestou, não há vínculo do MBL para indicar cargo político no governo do estado. Primeiro que é ridículo uma denúncia de 400 milhões ter se tornado indicação de um cargo comissionado. Segundo, né, que o Luciano Ayan, coitado, ficou preso três dias injustamente porque participou de programas do MBL, porque a gente compartilhou a notícia do blog dele no MBL, foi preso por uma denúncia fantasiosa de 400 milhões de lavagem de dinheiro, e sequer foi citado, mencionado na denúncia. Não tô nem falando depois da sentença da rejeição da denúncia do Renan. Tô falando que sequer o promotor denunciou, sequer ele achou algum... A denúncia do Renan já foi sem fundamento, segundo o próprio juiz. A do Ayan, nem a falta de fundamento da falta de fundamento tinha pra apresentar. Prenderam ele três dias, coitado. Prenderam o cara três dias porque ele tinha relacionamento com o MBL. E aí, né, sai essa decisão do juiz. E a Folha publica, né, denúncia como deve ser publicado, né? Assim como a Folha deve publicar quando tem busca-preensão, tem que publicar, óbvio, é notícia, interesse público. Quando tem denúncia contra o MBL, tem que publicar, óbvio, é interesse público. Eu mandei denúncia, a denúncia quando saiu, né, pra cada jornalista, né, mostrando pra eles, né, aquilo que tinha sido colocado e rebatendo os fundamentos daquela denúncia, né? Eu mesmo, mano, e é interesse, tem que publicar mesmo, tem que colocar pro pessoal ver. Se tem denúncia, tem que ver se tem denúncia, se tem fundamento, se não tem fundamento. Foi apresentada uma denúncia, imprensa tem o dever de cobrir, né? Não é nem que, ah, eu acho que poderia cobrir, tem o dever de cobrir. E todos os veículos estão corretos em cobrir. A busca e apreensão, Globo tá certo em cobrir, Estadão tá certo em cobrir, Folha tá certo em cobrir, denúncia, todos os veículos estão certos em cobrir, Antagonista tá certo em cobrir, né? O Poder 360 tá certo em cobrir. E, assim como é, mais do que justo, né, reverter o estrago, a imagem do MBL, a imagem do Renan, dos membros do MBL, reverter o dano causado por essa divulgação de uma denúncia injusta, quando a denúncia é rejeitada pelo juiz. E foi o que a Folha de São Paulo fez, manchete, vou pedir pro editor colocar aí pra vocês, rejeitou a denúncia. O Antagonista fez também, rejeitou a denúncia. O Poder 360 fez também, foi lá, rejeitou a denúncia. Os veículos fizeram como devem fazer, muito profissional. Perfeito, é o papel da imprensa. Agora, na hora da Rede Globo fazer uma matéria sobre a rejeição da denúncia, o que que eles colocam que foi aceita denúncia contra empresários em investigação que envolve o MBL? É de uma pilantragem, de uma canalice, de uma militância travestida de jornalismo. Primeiro porque, quando você coloca no título que foi aceita uma denúncia em investigação que envolve o MBL, parece o quê? Que gente do MBL foi denunciada e se tornou ré. É ou não é o que parece? Agora, sim, a gente tá envolvido na investigação, claro, é sobre o MBL. Agora, a denúncia que foi aceita, tem alguma coisa a ver com o MBL? Não, o juiz foi categórico, falou, ó, essa denúncia que eu tô aceitando é por outra coisa. Porque o MBL não tem nada a ver. Aí a Globo, muito esperta, né, pra não tomar processo, porque no título tá lá, que envolve o MBL, mas não coloca aqui, a denúncia foi aceita contra um membro do MBL ou contra o próprio MBL. Coloca aqui, envolve, pode ser qualquer coisa. Se alguém, se eu sou testemunha numa investigação, eu tô envolvido na investigação. Qualquer coisa pode ser envolvido. Aí coloca, pra quê? Pro desavisado, vai lá com um canhão, que é a Globo, de comunicação, vê e parece que o cara do MBL virou réu. Quando é justamente o contrário. E mais do que isso, no subtítulo, ainda coloca, foi, é, 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 Alexander Monaco, tal, foi tornado réu. Outro líder do MBL, Renan Santos, não foi. Desde quando o Alexander Monaco é líder do MBL? Quando a própria justiça, o próprio juiz rechaçou qualquer vínculo com a MBL, rechaçou a tese do pagamento de superchat, rechaçou a tese da indicação para o governo do estado, todo e qualquer vínculo está quebrado pela justiça. E aí vem a Globo com essa chamadinha escrota. Não é de jornalista isso aí não, isso é coisa de vagabundo. Isso é lixo. Jornalismo da Globo lixo. Não é jornalismo. Até o Brasil 247. Atenção! O Brasil 247, panfleto petista, colocou uma chamada mais honesta do que a Globo. Até a manchete do Brasil 247 foi igual a manchete da Folha, que foi igual a manchete do Poder 360, que foi igual a manchete do Antagonista. Agora, só a Globo quis escancarar, quis escancarar a militância, o mal-caratismo em querer sujar a imagem da MBL, quando a própria Globo cobriu ostensivamente todas as operações contra a MBL. E agora, na hora de falar que a MBL não tem nada, não tem envolvimento nenhum, coloca essa chamadinha porca, canalha, escrota. Isso não é coisa de militante, isso é coisa de vagabundo. Militante e travestido de jornalista. Depois, depois, que setores da imprensa ficam com o ódio da população, acha ruim. Acha que, ah, mas a população, as hostes, as hordas que não querem respeitar a liberdade de imprensa. Lembrando que a primeira manifestação da MBL foi pra defender a liberdade de imprensa, viu? Foi pra defender o Grupo Abril, quando foi vandalizado porque a Veja soltou a delação do Youssef. Primeira manifestação, nossa primeira, porque é um princípio basilar liberal. Agora, tem como dar credibilidade pra um panfleto político, pra um esgoto, pior do que o Brasil 2x4, porque o Brasil 2x4 não tem nem o que reclamar, não tem nem o que falar do Brasil 2x4. Mas o Esgoto 7 foi maravilhoso. Foi maravilhoso por quê? Porque fez sua obrigação, nada mais do que obrigação, que era o que qualquer jornalista sério faria. Tenho profundo respeito, profundo respeito por jornalistas, por gente que reporta os fatos e separa os fatos da própria opinião. Agora, quem distorce os fatos pra adequá-los pra própria opinião, isso não é jornalista e não tem o meu respeito. Isso é um lixo, é o esgoto moral. Esgoto moral. Depois não esperem, depois não esperem que a gente vá fazer qualquer tipo de defesa da Globo, mesmo quando, mesmo quando ela for injustamente atacada. Por quê? Porque vai estar provando do próprio veneno. Depois não reclama. Todo mundo sabe aqui da divergência ideológica que a gente tem com a linha editorial do Estadão, da Folha. Agora, divergência com linha editorial é natural, saudável, existe em toda a democracia. Agora, distorcer o fato, distorcer o fato pra impor a sua agenda ideológica, isso já não é divergência editorial. Uma coisa é o William Bonner lá falando, olha, editorialmente o Grupo Globo é contra o MBL, não acreditamos nele, achamos que são um bando de fascista, porque papapipapipapapá. E aí, beleza, meu irmão, democracia, dá a sua opinião, assim como o cara do Brasil 247, todo mundo sabe qual é a linha editorial e todo mundo sabe o tanto de baboseira que sai sobre mim, sobre o MBL, sobre qualquer setor da direita ali no Brasil 247. Uma coisa é a opinião, outra coisa é fazer isso aí, meu amigo, isso aí. Depois reclama que a imprensa tá diminuindo credibilidade, que depois quer colocar não, para combater as notícias falsas, venham aqui atrás da imprensa que tem credibilidade. Tem credibilidade, sim, tem muita credibilidade. Sai na rua aí e vê o quanto tem de credibilidade. Tchau, tchau.